A dor deve ser privada. A dor é uma parte inerente da vida humana e é algo que todos experimentamos, independentemente da nossa situação. Algumas pessoas acreditam que a dor deve ser privada, que não deve ser compartilhada com outros e que deve ser mantida em segredo. No entanto, há argumentos que sugerem que compartilhar a dor pode ser benéfico para a saúde mental e emocional. Por um lado, a privacidade da dor pode ajudar a preservar a dignidade e a integridade da pessoa. Isso pode protegê-los de julgamentos negativos, comentários não solicitados e possíveis consequências sociais. Além disso, o compartilhamento da dor pode ser uma fonte de vergonha e ansiedade, o que pode aumentar a dor e o sofrimento. Por outro lado, compartilhar a dor pode ser uma maneira de libertar as emoções e encontrar apoio e compaixão. Isso pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão, bem como aumentar a resiliência e a capacidade de lidar com a dor. Além disso, o compartilhamento da dor pode ajudar a construir relações mais próximas e significativas com outras pessoas, o que pode ser importante para o bem-estar emocional e social. Em última análise, a decisão de compartilhar ou não a dor é uma escolha pessoal e deve ser baseada nas necessidades e preferências individuais de cada pessoa. É importante lembrar que há opções disponíveis, incluindo terapia, grupos de apoio e conversas com amigos e familiares confiáveis. independentemente do caminho escolhido, o mais importante é encontrar maneiras de lidar com a dor de maneira saudável e eficaz.